Mais uma questão especial para você da OBMEP. Deixa logo um joinha aí, compartilha e comente se você acertou. A figura a seguir é formada por 4 quadrados. A medida do segmento destacado em vermelho vale 2. Qual é a soma das áreas dos quadrados azuis? Venha cá. Se ele fala aqui que eu tenho quadrados, eu posso dizer, por exemplo, que esse quadrado tem medida x, o lado. É x aqui, aqui também é x, x e aqui também vale x. Poxa, em cima vai ter que ser um quadrado também, então também vai ser o mesmo esquema, x aqui, x aqui e x esse outro lado aqui. Agora perceba que o quadrado ao lado, ele tem já um tamanho um pouco maior, então tem uma diferença de tamanhos. E essa diferença eu vou chamar de y, porque se é x, ele é um pouquinho maior ao lado dele. Então, eu vou chamar bem aqui de y. Dessa maneira, esse azul aqui, ele vai ter o lado dele valendo aqui x mais y. Aqui é x mais y, como é um quadrado, x mais y. E esse de cima já é o contrário, não é somando, porque daqui, deixa eu marcar para você, aqui você tinha um tamanho que era x e agora eu tenho y a menos. Eu estou dizendo para você que esse lado vai ser, colocar aqui, esse lado dele vai ser x menos y. E ele quer, na questão, qual é a soma das áreas dos quadrados azuis, esse maior e esse pequeno aí. A soma das áreas, nós sabemos como fazer. Você chega aqui e diz, eu quero área 1 mais a área número 2. Então, você coloca área 1 mais área 2. Só que a área 1 é x mais y elevado à segunda, é base vezes altura, é o lado à segunda, é a área de um quadrado. E a área 2 será x menos y elevado à segunda. E agora você pode desenvolver, eu tenho dois produtos notáveis conhecidos. Então, você tem que área 1 mais área 2 será quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Pegou a visão? Olha lá, pequeno gafanhoto, quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. aqui você dá uma pachacada, pachaca, esse não, né? O inimigo agindo é esse aqui, ó. Pachaca, pachaca, são opostos. E aí eu tenho x à segunda mais x à segunda, 2x à segunda, y à segunda mais y à segunda, 2y à segunda. Você pode colocar o 2 em evidência, e eu vou ter x à segunda mais y à segunda. E agora, o que é que você faz? E diz, e agora, Moura? Como é que eu vou terminar? E aí tem uma informação que a gente não utilizou na questão. Aquela medida valendo 2 ali. Para que vai servir aquilo? Vamos observar. Bem aqui você tem um triângulo. Tem esse triângulo aqui. E esse triângulo que você tem, eu não sei se você consegue perceber que ele é um triângulo retângulo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um pouquinho melhor esse triângulo retângulo. Pega aqui. É, tá bom. Tá bom como dava. Tá aí. Finja que tá bonitinho aí. Então, esse triângulo retângulo aí vale o teorema de Pitágoras. Então, se você tem um triângulo aqui que é retângulo, você pode usar os poderes de Pitágoras. O que é isso? O quadrado da hipotenusa, nós sabemos, mete uma tese aqui na hora, sabemos que 2 à segunda é x à segunda mais y à segunda, que é o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que x à segunda mais y à segunda é 2 à segunda, que é 4. Então, agora eu posso substituir que vai ser 2 vezes x à segunda mais y à segunda, que vale 4. E 2 vezes 4 vale 8. Então, essa aqui, ela é na manha se você sacasse esses detalhes aí na hora que eu estivesse resolvendo a sua questão, letra D. O que é que você achou essa aí? Você acertou? Te espero. Até a próxima questão. E aí